Já passamos de uma hora e 48 minutos de maratona e Vanderlei Cordeiro de Lima segue 42 segundos à frente do primeiro pelotão de perseguição. Pelotão que foi se reduzindo ao longo da prova, né? Nós temos um pelotão de três. É uma trifeta que vem atrás, na verdade, ali do Vanderlei Cordeiro de Lima com o John Brown da Grã-Bretanha, o Stefano Baldini e também o Poltergar. E, por vezes, chega nos Estados Unidos. Stefano Baldini está abrindo um pouquinho em relação ao Poltergar. E pelas projeções do Adalto e do Neilton, nós teremos essa prova para 2h14, 14h12, 26h, mais ou menos, né? Daqui 26 minutos, eles devem estar chegando no estádio Paratinaik, onde termina a maratona. E no estádio Paratinaik, poderemos ver Vanderlei Cordeiro de Lima entrando na liderança da maratona, como ele mantém até agora. Segue na frente o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Queria agradecer Leonor do Adição Bernardo do Campo, também Vileno e Fabiana Vilar, de Fortaleza, Ceará, além do Domingos Torres, que acha que o Brasil evoluiu em relação à última edição dos Jogos Olímpicos. Temos 4 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata, 2 medalhas de bronze. Será que vamos fechar com 10 medalhas? Temos 9 no total. Será que vamos fechar com 10 medalhas a participação em Atenas? Vamos falar, aí todo mundo passa a acreditar também, viu, Neilton? Eu prefiro aguardar mais um pouco, porque esses 3 aumentaram muito a velocidade e estão realmente perseguindo o Vanderlei agora. Acredito que a diferença não seja mais os 42 segundos. Vamos conferir agora. Falta um pouco mais de 7 quilômetros só, pelo menos. Aí o Vanderlei deu uma olhada ali na garrafa, né, porque esses líquidos são preparados pelos próprios corredores, pelo que explicou pra gente o Adalto. Ó, são 23 segundos, o pelotão ainda não chegou, eram 42 segundos de vantagem do Vanderlei. Só chegam agora, 31 segundos. Caiu um pouquinho a vantagem do Vanderlei. Vem o Stefano Baldini da Itália em segundo lugar, Poltergaard na terceira posição. E o norte-americano, o Mebrantan Keflesig. Depois vem o Britânico, como eu citei, o John Brown. E passamos. Os corredores carregam um chip no tênis, olha, ele passa pela faixa amarela. Então, existe uma central onde é computada a parcial de todos os corredores. E uma prova também de que ele passou por ali, né? Porque lá na primeira edição dos Jogos Olímpicos, nós tivemos a desclassificação de um atleta que fez toda a sua participação em cima de uma charrete. Enquanto o Espírito Dom Luiz correu a maratona toda, um outro atleta veio em cima de uma charrete e acabou sendo desclassificado. Agora, Adalto, às vezes a expressão facial, a forma de correr, são 28 segundos de diferença, né? De vantagem do Vanderlei para o Stefano Baldini. E nessa imagem de cima, você vai localizando o Vanderlei lá em cima, né? Um pouco atrás tem um ciclista e aqui embaixo vão aparecendo os competidores. Está ali, ó, um pouco acima dessa placa de identificação das posições. Você está vendo agora aí o Stefano Baldini que perdeu o segundo lugar para o Norte-Americano. E o Poltergar foi ficando, hein? O Poltergar está ficando aqui um pouquinho, o Poltergar. Falomínio, essa diferença também vai diminuindo porque mesmo esses atletas aí, eles começam também a querer fugir do outro, né? Então, além de irem atrás do Vanderlei, eles também estão começando a quererem se desgarrar um do outro. E que essa distância ia diminuir, porque a gente sabia que quando chegasse depois dos 35, os atletas, eles iam, eles iam atrás deles. O problema é a gente saber se eles vão tirar, eles têm, o quê? Talvez 5 quilômetros aí para tirar essa diferença toda. E esse tempo vai ter suficiente para ser tirado ou não. O que vai diminuir não tem dúvida. Olha, um problema ali com o Vanderlei. Alguém abraçou o Vanderlei, hein? Quem foi que fez isso? Alguém abraçou o Vanderlei e foi para cima do brasileiro. Poxa, filha. No momento em que fugiu a imagem. Incrível, alguém puxou o Vanderlei para junto do público. Sai balançando a cabeça. Infelizmente, no momento da imagem, eu notei algo de diferente, porque imediatamente eles cortaram a imagem. Veja o Vanderlei. Vem alguém para cima. É um absurdo. É um absurdo. Olha só. E outras pessoas tentam agarrar. Ele segurou o brasileiro. Que absurdo. Olha o quanto tempo ele demorou para sair. E tinha uma... Olha só. E tinha uma placa. Ele tinha uma placa, provavelmente com um protesto, vestido com uma roupa típica. E essa parada, o Adalto pode até explicar para a gente, essa parada... Às vezes o músculo, ele vem num funcionamento, se você dá uma parada, provoca alguma reação, né? Ah, não tenha dúvida. Quer dizer, esse momento que ele parou fora, ou a parte... Ele deve estar ali... Desconcentra, perde o ritmo. Acontece um monte de situações aí. Com certeza, é um absurdo isso. Sinceramente, é lamentável. Não, não porque é só o nosso atleta, é lamentável para qualquer um que fosse, né? Então, vamos ver como reage o Vanderlei a esse inusitado, né? Impressionante. O sujeito invadiu a pista, jogou o Vanderlei para cima do público. A forma de correr, se está muito suado, se não está. Um olhar de lado. O atleta passa a sentir um pouquinho, né? A prova. Agora já muda tudo, né, Adalto? Porque claramente ele mostrou ali uma expressão preocupada, uma expressão de dor. Passou a mão na perna, né? Sentiu fortes dores. Ainda algumas pessoas que estavam acompanhando tentaram pular em cima do sujeito para soltar o Vanderlei rapidamente. É impressionante. É impressionante. Isso acontecendo numa Olimpíada, né? Triste em função disso, né, Neilton? Ah, isso é uma falha imperdoável para a organização. Nós que somos no meio do atletismo, nós percebemos algumas falhas durante a realização das provas do atletismo. Você já vê que caiu muito, caiu demais a vantagem do Vanderlei. Vamos ver se ele retoma, respira, busca de novo se distanciar, porque os outros competidores também não têm nada a ver com isso. Aí o norte-americano. Na segunda posição, o norte-americano, o Mebranton Keflesic, dos Estados Unidos. Stefano Baldini, da Itália, vem na terceira posição. São os dois que vão logo atrás do Vanderlei Cordeiro de Lima. Ah, Paulo Minho, é uma pena isso, viu? Até porque a gente achava que o grupo podia tirar a diferença, mas exatamente a diferença é que ele conseguiu a tanto custo, com tanta dificuldade, ela ser tirada de uma maneira estúpida desse jeito, né? Vamos ver de novo o momento em que o Vanderlei, ele tinha 42 segundos de vantagem, a vantagem caiu para 28. Aí surge um sujeito do nada com um protesto, um cartaz ali, veja. E aquele senhor de barba e camisa azul, e ele tomou uns petelecos lá, apanhou pouco, inclusive, o rapaz, viu? E imediatamente volta o Vanderlei, veja como ele coloca, na passagem ele coloca as mãos nas coxas, né? Porque fisicamente, o músculo, como eu disse, está acostumado a um ritmo, você para de repente assim, até você retomar, ó, caiu para 11 segundos a vantagem. Vamos ver se ele retoma e consegue aumentar essa vantagem. É, e anima, né? Uma hora e 58 minutos de prova, lembrando, né? A projeção para 2 horas e 14, nós temos mais uns 16 minutos de competição, 16 minutos de prova. Que angústia, hein? Nada é fácil na vida, né, Adalto? Mas desse jeito é muito difícil, né? Não, e o pior é que você anima, acabou animando ainda mais os adversários, né? Porque os caras estavam com uma distância longe, difícil de tirar, e de repente você olha assim, você vê um cara que estava tão longe, já está na sua frente. Quer dizer, acaba empolgando, animando muito mais os adversários, eu não tenho dúvida. O Alexandre Borges, designer gráfico, lembrando a coincidência dos números aí do Vanderlei, 1, 2, 3, 4, né? Só um número bonito. Sônia Padilha-Murrei, e também a família Gastaldo, Tatiel, Rafael, Dulce, Cláudio de Porto Alegre, acompanhando o Vanderlei Cordeiro de Lima. Só que tem dois desafios o Vanderlei, né? Ele está cansado, afinal de contas, já está com quase duas horas de prova. Agora, a diferença dele para os outros, né, diminuiu bastante, e a gente percebe agora que o italiano está com muito mais força até que o Vanderlei. Então, quer dizer, ele deve aproximar, como já está aproximando, e eu acho que deve passar, sim. A expectativa é que o Vanderlei tente usá-los também para conseguir correr junto algum tempo com ele, né? Já vai chegando o Stefano Baldini, pouco atrás vem o norte-americano. Quem pecou, e que todo mundo achava que seria o grande corredor da maratona, foi o Poltergar. Já vem o Stefano Baldini para passar o Vanderlei Cordeiro de Lima. Já olhou assustado ali o Vanderlei. A gente olha na expressão cansada do Vanderlei, já mostra uma outra expressão. Aí o Stefano Baldini, já vai deixando o Vanderlei, vem também o norte-americano. Vamos ver se ele consegue, pelo menos, terminar entre os três primeiros. Conseguiu abrir uma boa vantagem, liderou boa parte da prova. Vem lá o norte-americano logo atrás. Um susto impressionante o que acontece na maratona, hein? Exatamente numa prova que é tão significativa para a Atenas, tão significativa para a Grécia. O berço dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Uma prova que foi criada para os Jogos Olímpicos desde 1896. Exatamente nesse trecho que foi praticamente reconstruído para contar a história de um guerreiro que veio de maratona até Atenas para avisar que venceu uma batalha. E o Vanderlei Cordeiro de Lima tem que ser esse guerreiro agora. Tem que ser esse batalhador agora. Já caiu ali para a terceira posição o Vanderlei Cordeiro de Lima. Quem sabe ele continua acompanhando aí o norte-americano. Torcer para que ele chegue na terceira posição, que eu acho que é uma posição que dá para ele segurar. Ainda tem uma diferença considerável para o Tergassico. A expectativa realmente agora é que ele consiga fazer terceiro, porque é merecidíssimo para ele. É uma pena. São uma vida aí, o cara se ganhando com isso. Infelizmente, ser privado de uma situação... Para entender ali, é a palavra Israel no alto. Está vendo, expandindo a imagem para você, dá para entender a palavra Israel. Então tem alguma coisa de um processo envolvendo Israel. Como você vê, ele traz uma roupa típica e acabou tomando a frente do Vanderlei. E na hora, naquele momento, na imagem ao vivo, deu para perceber o susto do Vanderlei. E depois as motos pararam, porque eles cortaram para o segundo pelotão. E eu ia chamar a atenção para isso. Aí depois eles reprisaram, trouxeram para a gente essa imagem, essa triste imagem. Agora, até que ponto esse fato está tirando esse primeiro lugar do Vanderlei? Ou essa aproximação já seria esperada, como você disse, o Adalto? Olha, nós fizemos a conta da nossa equipe técnica, o Wagner Bate e o Denis Gavazzi fizeram a conta. Ele ficou parado ali oito segundos. A diferença era de 22, caiu para... A diferença era de 42, né? Caiu para 36. Mas é que nem carro de Fórmula 1, né? O seu susto para e volta. Você não volta na mesma velocidade. Aí o Stefano Baldini, segue na liderança da maratona. Luiz Carlos Gusnardo, da equipe Pés Vermelho de Pedestrianismo, lá de Apucarana, Paraná. Marluci, Hélio, Alessandro Santa Rosa, família Santa Rosa. Também Bruno e Mari Leida, Vila Olímpia de São Paulo. Alessandro Santa Rosa e Luma Santa Rosa de Salvador, lá na Bahia. Tereza Pimenta, a Sônia Maria de Salvador, Salvador Serra de Santo André, o Antônio Carlos do Rio de Janeiro. Aí o brasileiro. Vanderlei Cordeiro de Lima na terceira colocação com duas horas, cinco minutos e quarenta segundos de prova. Ele assumiu a liderança depois do décimo quinto quilômetro e perdeu agora pouco, né? Depois daquele incidente acabou perdendo a vantagem para o italiano Stefano Baldini. Oito segundos atrás agora o Vanderlei. E o Poltergar ficou bastante, né? Poltergar ficou bastante. Estava todo mundo esperando que o Poltergar fosse acelerar, fosse o principal adversário do Vanderlei na parte final. Mas vem já em Atenas com o número 2157 lá o italiano. O norte-americano que já perdeu o bonezinho. O que ele ganha essa medalha é porque ele é merecedor. É um atleta que já está aí há alguns anos, tem qualidade, é um, como ser humano, é uma pessoa fora do comum. E mais do que nunca, mais do que ninguém agora, ele merece realmente essa medalha. Palomínio? E alguns detalhes, né, Neilton? Oi? Só para informar que na quarta colocação vai o inglês Brown. Ele está quarenta segundos atrás do Vanderlei. Vamos ver se o Vanderlei consegue segurar. E o italiano, o Baldini, ele correu muito rápido esses últimos cinco quilômetros. Ele percorreu os últimos cinco em 14 e 25, um ritmo de 2,52 por quilômetro. Por isso também é esperado que ele ultrapassasse o Vanderlei. Vamos sentar só a ver. O Vanderlei está mantendo o ritmo que ele se encontrava. Vamos ver se ele consegue segurar. A gente já está vendo o inglês se aproximando do Vanderlei lá no fundo da imagem. Esse é o Stefano Baldini, já tomou uma grande distância do norte americano, que segue na segunda colocação, Mebrantam Keflesig. De lado alto, o italiano Stefano Baldini. Já nas imediações do estádio Paratinaikos. O estádio onde tudo começou em 1896 com os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Palomínio? Uma volta inteira na pista, mas meia volta. Fala, Adalto. Não, o problema é que a segunda parte foi muito rápida da prova. Então ela vai dar menos. Já não é mais seis minutos. Já não vai dar duas horas e quatorze. A gente vai ver aí que eles vão dar uma volta. Vai dar aí por volta de duas horas onze, duas horas doze. Então, quer dizer, falta menos ainda para o Vanderlei. Nessa altura do campeonato é melhor ainda. É melhor ainda. Porque veio o Stefano Baldini para garantir a medalha de ouro. Vanderlei Cordeiro de Lima liderou quase toda a prova. O italiano vai dar uma volta completa, mas meia volta. Quando ele estiver na pista de dentro, ele vai estar garantindo mais uma medalha de ouro para a Itália. Cerca de setenta mil pessoas acompanhando a chegada da Maratona. É uma volta completa nesse estádio que abrigou também as provas do tiro com o arco. Vem também o norte-americano para a segunda colocação. Estamos aguardando a chegada do brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. A entrada dele no estádio Paracinaicos. Cadê o Vanderlei? Vem aí o norte-americano. Lá na frente o italiano. O italiano vai assegurando a medalha de ouro. O norte-americano vai assegurando a medalha de prata lá do outro lado com bandeira brasileira. Todo mundo em pé no estádio Paracinaicos. Num momento sublime dos Jogos Olímpicos de Atenas aqui na Grécia. Apesar de toda dificuldade, apesar de ter sido empurrado para fora do estádio. Vem o brasileiro. Vem o brasileiro. Vamos acompanhar. Bronze que vale ouro ali. O Vanderlei Cordeiro de Lima. Vai ganhar a primeira medalha para um brasileiro na maratona. A décima terceira da história do atletismo nos Jogos Olímpicos. Liberou quase toda a prova. Fica emocionante essa chegada do Vanderlei. A medalha de ouro para o italiano. Stefano Baldini vai cruzar em primeiro. Com o tempo de 2 horas 10 minutos e 54 segundos. Stefano Baldini é medalha de ouro. O britânico está lá atrás. Vem forçando o Vanderlei aí, o norte-americano. Para ficar com a medalha de prata. Vem o norte-americano com o segundo lugar na prova. Nebrantam Keflensy. Vai garantir a prata. O Vanderlei lá pelo outro lado. Para tentar garantir a medalha de bronze. Incomodando o britânico. Vai chegando. Já passou lá do outro lado o Vanderlei. Já passou lá do outro lado o Vanderlei. A curva final e uma reta final para Vanderlei Cordeiro de Lima. Para garantir o bronze para o Brasil. 2 horas 11 e 34 de prova. Já cumprimentando ali o italiano. Aí o norte-americano. Queremos acompanhar a chegada do brasileiro. Vem também o britânico. Vem no seu aviãozinho tradicional. Vem pilotando o aviãozinho. Superando tudo. Esse é o Felipe desbrasileiro. Esse é o guerreiro brasileiro. Para dar mais uma medalha para o Brasil. Para dar a décima medalha para o Brasil. Nos Jogos Olímpicos de Atenas. Vanderlei Cordeiro de Lima. Coloca Cruzeiro do Oeste no mapa do mundo. A cidade do Paraná. Que festeja essa medalha de bronze. O Brasil é bronze na maratona. O Brasil é bronze na maratona com Vanderlei Cordeiro de Lima. Que chegada do Vanderlei. Depois de ter sido empurrado para fora da pista. O brasileiro deu a volta por cima. Perdeu as duas primeiras posições. Mas garantiu um bronze. Que com certeza vale medalha de ouro. Vanderlei Cordeiro de Lima do Brasil. Nascido a 11 de agosto de 69. Passa a fazer parte da história das Olimpíadas. E aquela imagem. Daquele sujeito. Que empurrou o Vanderlei para fora da pista. Imagem que vai percorrer o mundo. Tem que ser acompanhada. Pela imagem da chegada do Vanderlei ao estádio Parachinaicos. A garantia do bronze para o Brasil. A décima medalha nos Jogos Olímpicos aqui em Atenas. Pronto Neilton. Pronto Adalto. Passou o sufoco. Ele segurou esse bronze. Mas vai trazer o ouro para o Brasil Adalto.